Olá a todos. Começo por dar os parabéns ao trabalho da Rede Progressista de Games do Brasil, dando os parabéns também por este primeiro encontro e saudando as seguintes autoridades, Dr. Silvio Almeida, Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Dr. Aloysio Mercandante, Presidente do BNDES do Brasil, Gilson Schwartz, idealizador do Games for Change, LATAM, Nicolas Bocci, advogada especialista em eSports, e especiais cumprimentos à Érica Caramelo, professora PhD e CEO da Dixel Gaming. E, finalmente, Pedro Zambarda, este último com o CalTóquio, são os editores do Drops nos Jogos do Brasil, e em nome de quem saudamos todos os demais participantes e parceiros do Digital Valley Portugal. Gostaria de vos dizer que o meu nome é Glóriete Lopes, eu sou a CEO do Digital Valley Portugal, estamos a trabalhar em consolidar o nosso ecossistema, e quero também partilhar com vores que estamos a usar a cartilha Lula Play e os cinco eixos centrais como modelo para o nosso trabalho aqui em Portugal, sendo aqui uma porta de entrada do Brasil para a União Europeia, e que, por outro lado, contamos com o Brasil como gatekeeper para o Mercosur. Muitos parabéns e muito sucesso!